Aqui é MC Rapinha, Fechadão Capitivo Produções Tem noção, tem arte na baixada, a covinha já ficou embrasada Com a nossa vida de patrão, nossa vida de magnata Final de semana desce pro Batuba, as bandidas comigo destruzam Minha vida de ostentação, só no xodão que ela se compiruta Ela sabe que nós é o assunto, comentado por todas as cretinas Nós é o sonho de consumo, de todas as novinhas Sem viagem do jeito certo, do meu jeito elegante A nossa roupa é de grampino, perfume é pra currar bando É a nossa conta bancária, é só pra pôr de cifrão Pra você apresento, a minha vida de patrão Pra você apresento, minha vida de ostentação Então vem com nós, é assim ó Bandida, bandida Então vem com nós, vem com nós que é vida Bandida, bandida Tu vai conhecer os mais, mais a firma Chegou a noite, eu já tava atrasado Pra partir pro baile funk Hoje eu vou pro fundo, o sujeito na pia Dei tudo rastante É que a noite é uma criança E o dia é só gandaia Porque nós é o que? Nós é os reis da madrugada Bandida, bandida Então vem com nós, vem com nós que é vida Bandida, bandida Tu vai conhecer os mais, mais a firma Bandida, bandida Então vem com nós, vem com nós que é vida Bandida, bandida Bandida Tu vai conhecer os mais, mais a firma Tu vai conhecer os mais, mais a firma E aí Obrigado.